O que quer fazer seu mal? Chegou aqui, eu trouxe ele aqui, ó, pra te ajudar. Ele é amigo nosso. Ô, tio, você não falou, eu achei que ela era, não era brava, tio. Tem algum mistério aí, ô, Angela, ó. Eu, você sabe que eu quero te ajudar, né, Angelo? Então, ó, esse aqui, ó, é o Rosilei, ele é meu amigo e tal, ó. Ele já grava vídeo comigo já faz um certo tempo, viu? Já faz mais de ano, já, aquele... Já faz mais de ano, né, Rosilei? É, ô, Angela, eu não quero o seu mal. E, ó, eu vim pra te ajudar aqui. E ele, Angela, vai começar a trazer comida pra você também. Que, assim, tá difícil só de eu cuidar. Você entende, né, que a Ana tá grávida, né, nós já tivemos essa conversa, não teve? Quaseada, ela tá muito grávida. Então, assim, eu não posso te levar pra minha casa, eu não posso levar ela pra minha casa ainda. Ô, tio, será que eu posso levantar daqui, tio? Pode, pode, pode levantar, Angela. Levanta, tio, vamos, vamos. Ó, vamos sair da chuva, tá chovendo. Tio, deixa eu correr aqui. Oi? Não, mas eu tenho que pegar a minha maleta. Não, Angela, ele não vai pegar sua maleta, não, Angela. Ô, tio, eu não sabia que você conversa com ela. Eu converso com ela, velho. Pegando a confiança devagarzinho. Eu tava achando que ela... Não, devagarzinho, eu tô pegando a confiança. Ô, tio, então vai conversando, eu vou ficar aqui dentro. Ah, tio. Eu vou ter que explicar, porque agora ela ficou nervosa, Zilei. Ó, eu deixei o facão aqui pra ela se proteger, Angela. Ó, Angela, Zilei, mas tem muita coisa, Zilei. Tem muita coisa dessa meia de longe. Tem muita coisa, Zilei, nessa menina aí. Ela falou que tem um padrasto, que ela tá sonhando. Ela não tá conseguindo dormir de noite, Zilei. E a gente tem que providenciar um negócio pra ela, Zilei. Sei lá, pela... Porque aqui, é igual a Ana falou, trazer um colchão. Porque assim, eu não posso fazer muita coisa, Zilei. Porque é difícil, velho. Eu senti uma força que ela tem, cara. Você viu, é forte, né, Zilei? Ele é forte, cara. Ô, Zilei, mas o que eu acho mais engraçado é aquela roupa dela. Quanto que não deve ter sido só um chapéu daquele ali dela? É caro, hein? É caro, hein? Ô, Angela. Angela. Eu vou fazer ela sentar aqui. Ela é a Angela Garcia? Angela Garcia. Angela Garcia. Ô, Angela. Ó. Desculpa pra ela, Zilei. Não, eu não vou pedir desculpa. Você pegou, né? Ô, Angela. Ó. Desculpa. Desculpa. Tá? Você me desculpa? É... Rapaziada. Olha lá. Eu sou amigo. Olha. Deus do céu. Ó, Rosely, que bagulho. Rosely, no mesmo tempo que eu tô aqui, dá uma agonia, mas... Uma ansiedade pra saber quem que é ela, o rosto dela. Mas assim, ó. Ó, eu sei que ela é uma pessoa do bem. E a conversa que eu já tive com ela, Rosely, ela vem de uma família que deve ter muito dinheiro, cara. Ela não tá numa situação tão debilitada. E já faz... Ô, Angela, já faz umas três semanas que você tá aqui comigo, né, Angela? Na baia, né? Uhum. E sua família? Você tem que falar um pouco mais. Porque assim, ó. Nós já tivemos essa conversa e vamos conversar de novo. Ó. Existe polícia. Não. Nossa, Deus. Ó, mas a gente vai ter que acabar chamando a polícia, porque assim... Não, polícia não, por favor. Eu não sei nada sobre você, Angela. Não. O que que você tem dentro dessa maleta aí? A gente tá aqui pra te ajudar. Você tem que... Você sabe disso, Angela. Porque você quer saber o que eu tenho medo da minha mãe. Então deixa eu ver, Deus. Pode pegar? Não, deixa. Olha. Ela fica... Nossa, ela fica irritada, Deus. Ela fica irritada. Não, tá bom. Tudo bem. Tudo bem, Angela. Nós temos que ganhar a confiança dela, Angela. Ah, é verdade. É, ela diz muito. Não adianta. Vai lá, senta na baia ali, ó. Fica de boa ali, ó. Não adianta eu chegar e querer ver as coisas que tem dentro da maleta. Primeiro eu vou ganhar muita confiança dela, pra depois, pessoal, descobrir o que tem naquela maleta. Mas é coisa séria. Vamos ver. Posso filmar? Pelo menos na sua mão, Angela. Posso filmar? Pelo menos na sua mão, por favor. Vamos ver? Vê, Deus. Vamos ver a mão. É a primeira vez, Angela. Que eu estou filmando. Ih, Angela. Você chegou e ela não quer não. Vamos ver. Não, ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não é mal, Angela. Eu vou conversar com ele, pra ele saber lidar com você também, tá? Espera nós ali, Angela. Eu ponho aqui uma centinha ali, ó. Nós quer saber mais sobre você. E ele vai lidar nós, entendeu? Ele vai ajudar você. Ele vai trazer comida pra você aqui. Entendeu? E ele vai tentar dar um ar pra você também. Ela não gostou de mim, pessoal. Porque assim, eu sozinho, tá? Ah, você não gostou dele, tá? Ah, ela tá falando. Ele ficou na periodidade. Ele vai fazer desculpa pra você. Ah lá, ó. Vou conversar com ele. Não pode relar nela? Desculpa. Ah lá, não é pra mim relar na maleta. Eu relei na maleta também ali. Ela já tem que não pode relar na maleta, entendeu? Ai, Deus. Ela não gostou de mim, pessoal. O que é isso? Isso, Deus, Deus. Essa menina aí é um estéreo. Ah, ela tá aí tão desenhado. É um estéreo, eu falei aqui, ó. Eu não sei, cara. Mas assim, tem muita coisa envolvida aí. Ela tá falando desse padrasto. Aqui eu sei que ainda não veio nenhum padrasto. Não veio ninguém. Entendeu? Mas assim, a gente tem que dar um giro pra isso, cara. Porque eu tô sozinho aqui. O cara não tá próximo, Angeli. Eu tô trabalhando, eu tô vindo à noite. Você trouxe, como que ela chegou aqui? Não, eu fui gravar um vídeo lá no manicômio. Aí eu cheguei lá no manicômio, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, só tinha ela lá. Aí eu peguei ela, conversando com ela. Ela meio assim, desorientada. Eu acabei com ela no carro e trouxe pra cá, velho. Aí depois soltei ela aqui, ela ficou aí. Aí assim, ó. Por eu ser homem, ela não queria muita conversa comigo. Meu Deus, peraí. Ângela Garcia. Ângela Garcia. E Renata Garcia? Então, é sua irmã, cara. É sua irmã. Ou é filha, não sei, alguma coisa. Paz. Paz. Mas assim, ó. Pega a confiança dela, Zulei. Pra nós desvendar, porque eu sou eu fazenda que eu fiz. Tá. Ela gosta de cantar também. Tá cantando, ela tá cantando. Pede desculpa pra ela. Entendeu? Aí, rapaziada. Zulei, vai. Ó, rapaziada. Ela tá cantando ali, ó. Pode cantar, Ângela. Garcia. Ô, Garcia. Ó, desculpa, tá? Ó. Desculpa, tá? Eu sou seu amigo. Ó, desculpou, Deus. Ó. Eu vim só pra te ajudar, tá? Amanhã eu vou trazer... O que que cê gosta de comer? Eu gosto de... Hum... Fala mais alto, Ângela. Bolo. Bolo. Ela gosta de bolo. Ah, você gosta de bolo, né, Ângela? E orgulho? Ah, orgulho, eu tô trazendo orgulho pra ela. Você nunca tinha tomado orgulho, Ângela? Daquele não. Daquele não? Não. Hein? Você tem algum... Aí, ó. Vamos ouvir essas coisas. Eu vou trazer o iogurte pra ela, filha. Ela tá entrando em alguma coisa devagarzinho pra não tentar comer mais. A minha mamãe não deixava eu tomar aquele iogurte. Como que era o nome da sua mãe? Como é que era o nome da sua mãe? Ela não deixava. Mas como que era o nome dela? Ela não deixava eu tomar iogurte. Ela não deixava, Zé. Ela, claro, tá lá pra ela. Ela é meio brutal, porque ela fala coisa muito boa também. Hein, Ângela? Por quê? Por que ele pegou a minha maleta? Por que ele pegou a sua maleta? Eu fiquei curioso pra ver o que tem dentro. Assim, Ângela, ó. E ele tá acompanhando os vídeos lá no canal, sabe? Já faz uns dias. E assim, aí eu entrei em contato com ele, porque assim, ele é uma pessoa do bem, entendeu? Ele gosta de ajudar as pessoas. Daí, eu sozinho pra te ajudar, tá difícil. Você sabe disso, né? Porque eu tenho a Ana que tá lá em casa. Ela tá grávida, eu tenho que ficar junto com ela. Você sabe disso. Ela veio aqui, você conheceu ela, né? E aí eu trouxe ele, porque daí, enquanto eu tô trabalhando, ele pode vir aqui. Trazer bolo, trazer o iogurte, entendeu? Fazer uma companhia pra você. Você tá gostando de estar sozinha aqui na Bahia? Você não tá gostando, né? É, tem a Paloma pra ficar. Tem a Paloma. E a gente vai bolar um vídeo pra você andar com a Paloma também, né? A Paloma! Você já andou de cavalo alguma vez? Uma. Hã? Uma. Uma, na onde, Ângela? Não posso falar, porque eu não posso falar. Por que você não pode falar? Por que você não pode falar? Não, mas já é uma torre, tá perto de mim, velho. Ô, Ângela. Ângela. Tá linda. Ângela. A gente tá aqui pra te ajudar, você sabe disso. Então, a gente também corre risco de vida aqui te ajudando, porque a gente não sabe quem que é as pessoas malvadas que estão atrás de você. Você tem que começar a se abrir um pouco mais com nós, entendeu? Você viu que do dia que eu tô aqui com você na Bahia, tô trazendo comida, tô trazendo janta, entendeu? Tô vindo aqui, tô conversando com você, agora o Rosilei vai te ajudar. Mas essa maleta não tem nada valioso? Oxe, Deus, que brava. Olha ela. Não, fala da minha maleta. Ih, Rosilei, eu te ouvi, ela dá uma crise de sorte pra mim. Ô, Ângela, eu só vim pra te ajudar. Você tem que se abrir comigo, falar sobre essa maleta aí, ó. Não, minha maleta não. Ó, pra você ver, Rosilei. Eu falo, Rosilei. Nossa, tá brava, Deus. Eu não sei, Rosilei. O que tem naquela maleta ali? Você corre, às vezes, risco de vida, ó. Por causa dessa maleta aí, ó. Tem documento da sua família aí dentro, ô, irmão? É dinheiro? O que que é? Foto de alguém que a gente, você não quer carinho de pobre. Vamos mudar de assunto. Hã? Pediu pra mudar de assunto, pessoal. Quer mudar de assunto? Vamos lá, então, pra você fazer um carinho na Paloma? Vamos. O que que você acha? Fica aí, maletinha. Não sai daí. Ô, Anjo. O rosto veio e tá aqui, Anjo, ó. Ó, ele só quer te ajudar, entendeu? Ele só quer te ajudar, ó. Fala, Fala, Fala. Vai fazer um carinho na Paloma? Rapaziada. Rapaziada. Ela deixou a maleta ali dentro. Ô, tio. Oi? A maleta tá aqui dentro, aqui, ó. E se eu pegar a maleta? Então, mas se você... Ah, ela vai, ela vai indoida? Ó, ó. A maleta dela tá aqui, rapaziada. Ó. Ó. Ela tá aqui, ó. A negócio tá falando... Você viu o sol? Hã? Você viu o sol? Então, mas tá chovendo, Anjo. Ó, começou a chover agora. Do nada. O sol foi embora, do nada. Essa maleta tinha que pagar, né? Eu, 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 eu ganho a confiança dela. Ela, eu, por mim, eu não ganharia. Mas se você quiser pegar, depois você vai ter que ganhar a confiança dela. Meu Deus. Você viu que ela é esperta. Aí vai do seu. É, ó. A maleta dela, ó. É tão cadeadinha, viu? Ó. Fica aí com ela que eu vou tentar pegar a maleta, tá? E agora? Ó, a Paloma. Ô, Anjos. Anjos. Cadê o teu amigo? Meu amigo tá lá embaixo, lá. Ô, Anjos. Ó lá, faz um carinho nela lá pra você ver, ó. Ei. O que que você acha? Eu quero a minha maleta. Eu quero a minha maleta. Você quer essa maleta? Vamos pegar a maleta. Ele é a maleta dela, ela é lá. Ele vai pegar, eu não posso pegar. Valeu.